O diretor Kevin Smith anunciou hoje através da rede social Facebook que O Balconista 3 não será o seu último filme como alguns sites vinham especulando. Ele aproveitou pra anunciar que está envolvido em alguns projetos aí no decorrer dos próximos dois anos e que ao final disso tudo, algo cheira a ratos. Isso nos lembrou na hora do filme Mall Rats, cara, que é um dos filmes lá dos anos 90 do Kevin Smith, que aqui no Brasil recebeu o título de Barrados no Shopping, porque a Shannon Dorothy, a Brenda Walsh de Barrados no Baile, aquela série de TV, fazia muito sucesso nos anos 90 e ainda faz sucesso, né cara? Ainda tem box pra comprar, acho que a Sony ainda exibe, enfim, é uma série de sucesso e na época rolava o Barrados no Baile, então acharam que o filme poderia se chamar Barrados no Shopping porque tinha Shannon Dorothy, né? Essas coisas que acontecem no Brasil, né? E é o seguinte, cara, legal se essa menção aos ratos se refira a uma sequência desse filme, afinal de contas, quando Mall Rats ou Barrados no Shopping foi lançado, esse filme já tratava do tema dos nerds, do hype dos super-heróis, que estava ainda bem no comecinho, o filme inclusive deu uma participação incrível dos temas aí, e é o seguinte, cara, se tiver, será um filme bem-vindo, é mais um filme do Kevin Smith, eu sou fã do Kevin já há muito tempo, cara, agradeço inclusive ao Carl J. Rumpo ter me apresentado lá ainda atrás, lá nos anos 90 ainda, esse diretor incrível, e é o seguinte, cara, tomara que venham mais filmes do Kevin Smith e tomara que ele não erre o ponto, porque acho que sempre que ele sai do universo SQ, né? O SQ Universe, né? Que são aqueles filmes que se passam em Nova Jersey e são todos integrados, como o Balconista, o próprio Barrados no Shopping, também temos o Procura-se-M, tem o... é... aqui no Brasil ficou... é James Silent Bob Strikes Back, que aqui no Brasil ficou com outro nome, não me lembro agora, e tem o Balconista 2 também, enfim. Quando ele sai desse universo, cara, os filmes parecem que desandam, não tem a mesma cara, ele fez inclusive um fracasso tremendo, que foi o filme Menina dos Olhos, com Ben Affleck e Alive Tyler, que filme horrível, então tomara que venham mais filmes do Kevin Smith aí, bacanas, pra gente poder curtir, principalmente se forem da SQ Universe. Não deixe de se inscrever no nosso canal e a gente curte a nossa fanpage no Facebook. A gente se vê na semana que vem.